Música Meu nome é Wilson Romagnoli, sou produtor rural aqui em Primavera do Leste há 33 anos já. Hoje eu cultivo algodão, soja, milho, pecuária e há pouco tempo o confinamento também. Nessa fazenda aqui as mais frequentes atividades que a gente utiliza as máquinas de carregadeira seria para manuseio do algodão e depois usa no calcário, aplicação de calcário e no confinamento todo lugar tem aplicação para ela. Na realidade, se aplica em todo aspecto que precisar dentro da fazenda, tem aplicação para ela. A marca ajuda muito, a assistência é primordial, porque a gente, querendo ou não, a gente está um pouquinho afastado dos recursos, então tem que ter uma máquina mais confiável. O que eu vi dessa máquina aí é a agilidade, ela é muito rápida, econômica. Para o serviço que eu estou utilizando ela, que seria mais o manuseio dos rolos de algodão que vem da lavoura, ela é muito ágil nisso aí e uma capacidade suficiente para fazer esse trabalho. O que a gente tem visto aí, falar, eu não opero a máquina, mas a gente, os operadores que têm trabalhado com ela agradou muito essa facilidade de trocar de implemento, de utilidade, né? É que nem sai da, tiram a concha, você coloca, por exemplo, esse bag, para manusear o bag, para colocar os espetos que a gente usa nos fardos. Então ela é muito ágil, isso aí ajudou bastante, né? Se torna uma máquina bastante versátil. Para comprar sem medo, com tranquilidade. É uma máquina que vai atender, na agricultura, vai atender em praticamente 100% das necessidades. E aí E aí Abertura